A CIDADE NO BRASIL Nós tínhamos um engenho de azeite, onde fabricava o azeite. E eu ia para lá, era um puto. E depois, porque eles estavam ali à noite, estavam ali à vira do fogo, onde estava a fornalha para aquecer a água para o azeite. E depois só se falava em hermandades, em bruxarias, e um gajo depois mandava-me tapar a poça, ou abrir a poça para a água. E tinha que ser lá para um sítio feio, para ali fora. Um gajo ouvia uma coisa a estalar ou o quê, e já estava... E depois só falavam daquilo. Depois um gajo andava na cabeça, eram hermandades e espíritos maus. Só falavam daquilo. Depois um gajo andava ali cheio mesmo. Ora, uma hermandade era uma... Como é que se chama? Da noite, por exemplo, quando havia alguém que ia morrer... A hermandade ia buscar a alma ou o corpo das pessoas? Havia uma... Era uma precisão? Precedente à morte. Era já anunciada a alguém que via... Alguém que via o... A hermandade como... Era, por exemplo, a hermandade era... Quando havia um funeral, as bandeiras e o padre... Era tudo junto. Era tudo junto. As capas, tudo aquela capa... Era... Chamámos-la... Depois, como era de noite... Era a hermandade. E ia aqui a buscar. Passou-se até um caso... Em que... Havia uma... Uma pessoa aqui... Em verdade hoje... Que... Que diz que via a hermandade. E olha que... Quanto à tabela que... Havia duas... O pai... O teu tio... O teu avô... Não sei... É capaz de... Dava-lhe as indicações que... E um dia esse mesmo que via tudo... Estava doente na cama... E diz que viu a hermandade... Entrar numa outra casa... Em frente... Que era do mesmo... Mas que não... Não... E ele... Viu... Ficou descansado... Mas por azar... Não sei... Porque tiveram que mudar de casa... E ele foi para a casa... E a hermandade era para ele... E aconteceu... E aconteceu... Infelizmente... Portanto... A hermandade... Portanto... Era aquela... Era aquela gente que... Quando era um ferral... Aquela gente... As bandeiras... A companhia... A gente acompanhava... E então... Nós aqui chamávamos... Olha... A hermandade já saiu... E depois... Ficava essa coisa... Que também havia pessoas... Que viviam... E esse hermandade... Que iria depois... Quando aquela pessoa morresse... E então... Era... Aplicava-se... A bandeira de mandato... Pronto... Porque esse nome... A gente... Chamava-me... Nossa... Às pessoas... Que me acompanharam... Bandeiras... Isso aquilo... Meio de mandato... E acompanhava-me... Havia aquela coisa... De a gente acreditar... Que aquela pessoa... Que via... Naquele tempo... Quase se acreditava... Aquela pessoa... Que via... Quer dizer... Aqueles elementos... Aqueles elementos que ele dava... Ou que... Essa gente... Não... Falava muito liso e tal... Mas... Aqueles elementos... Que dava e que via... Quase depois... Realmente... Era a realidade... E portanto... Eu acho que nesse tempo... Nesse tempo... A gente quase acreditava mesmo nisso a sério... Que via... Que via... Havia... 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 Pessoas que... Que... Que relatavam sinais... E... De casos que tinham passado... Que... Lá pá... Passei num sítio... E apartaram comigo... Não sei de que... Outro deram... Uma... 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 Um caso... Por exemplo... O meu sogro... Eu... De uma vez... Algum acidente ali na casa... Na casa do... O DR. Carlos... Lembro-me daquela musinha... Que... Foi... Um acidente de carro... Que matou uma moça... E o meu sogro... Uns dias antes... Vinha de regar da noite, não sei onde, e ouviu uma choradeira, um pranto, e eu vim para a casa e estava a trabalhar na cabeça. Mas associava muito e não associava. Depois, aconteceu e, portanto, o meu solo não era assim, muito de ir nessas coisas, que era um tipo, não era medroso. E ele contava essa coisa. Depois, no dia do funeral, também ele foi, que era amigo da pessoa lá, notou que a coisa, a coisa assim que, a priori, não tem muita, não dá para entender. É só ouvir, falar, contar e fiquemos por aqui. Mas naquele tempo era assim, naquele tempo a pessoa era acreditável mesmo. Marcos Marcos Obrigado.